Olá meninas, minhas fadinhas, queridas, olha que gracinha que eu trouxe, estou trazendo hoje aqui no canal, olha que coisinha mais fofa que ficou essa xuxinha, olha, coisinha mais linda, gente, estou apaixonada nesse tecido aqui esse tecido aqui, eu não sei bem direito o nome, mas é aquele tecido que bota na lateral do tênis, tem muito nos tênis antigo da Mizuno, da Olímpicos, eu comprei um pedaço de 36 centímetros, 36 por 36, eu paguei 2 reais ele é um tecido assim, ele é bem fofinho, bem fofinho, aquelas redinhas de tênis, tinha muito no Olímpicos, no Mizuno esse material, eu não sei bem o nome, eu achei na loja, lá na Pintani Bordano, gostei e peguei e estou fazendo esses kitzinhos aqui, a sobra eu usei 14 centímetros, 14 não, sobrou 20 centímetros eu usei 2 centímetros aqui para fazer o acabamento desse, 1 centímetro para fazer o acabamento desse e esses 14 centímetros para fazer esse pequenininho aqui, esse gravatinho, tá? que ficou muito lindo e eu botei na xuxinha, ó então, esse kitzinho aqui, ó, esse kitzinho, cada um está com detalhezinho diferente esse aqui eu fiz, esse caracolzinho aqui de tubo de estresse, que eu tinha uma sobrinha ali para não jogar fora, então fiz um aplique dele, fiz um enroladinho tipo um caracol aqui eu coloquei esse lacinho aqui, tá? para dar esse charmezinho e esse agora, eu vou colocar somente o acabamento com ele com o próprio material dele, tá? vou fazer um acabamento bonitinho, não vou botar nada que aí fica a critério da mamãe, porque que ela vai usar, tá? então, para começar, meninas ah, meus amores, fica aí até o final, tá? que eu vou estar falando sobre esse material aqui, ó, que eu estou trabalhando tá? eu mesma que estou fazendo para mim e fica aí até o final que eu vou estar falando um pouquinho sobre ele para começar, vou deixar aqui, ó esse kitzinho aqui, tá? opa e a gente vai medir aqui, ó eu separei um pedaço de ó vinte e seis tá? por dez ó, dez centímetros, tá? dez centímetros de largura tá? ó dez centímetros de largura e vinte e seis no comprimento, tá? ó vinte e seis no comprimento então, é... ele vem trinta e seis por vinte e seis, tá? eu venho esse tamanho aí, que que eu fiz? eu dobrei aqui ao meio, né? opa tô fazendo essas esses kitzinho, tá? porque eu vou trabalhar agora, assim, mais com kit vou trabalhar com produção, né? porque eu tenho que colocar material na loja aí eu vou botar aqui, eu passei um milímetro, um centímetro meio centímetro da marcação vou colocar um bico de pato aqui pra segurar aqui eu vou fazer a mesma coisa meio centímetro, tá? que eu passo da marcação fica assim, ó pra poder alinhavar, tá? vou botar desse lado aqui e vou vir fazendo um alinhavo aqui aqui eu vou dar doze pontos tá, meninas? pra ele ficar bem abertinho ó eu vou começar aqui, ó um dois onze pronto, já posso tirar aqui os bicos de pato doze, tá? posso tirar porque ele é um material bem gostosinho de trabalhar gostei de trabalhar com ele se eu achar mais dele em outras cores também eu vou comprar gostei dá pra fazer nossa, tô balançando muito aqui, né? dá pra fazer muita muita coisa né? muito mesmo muito kit e a mamãe gosta, né? desses kitzinhos e sai baratinho não tá saindo tão caro porque tudo que eu tô fazendo aqui é reaproveitamento de peças, né? pra mim tá saindo baratinho eu posso vender esses quatro essas quatro peças por quinze reais vamos botar por vinte, né? vou botar aqui por vinte reais ó aqui eu vou dar o meu nózinho de acabamento aí fica assim aí você dá uma puxadinha pra pra ajeitar, ó e fica assim bem abertinho, né? e tem mamãe que gosta desse gelar saratão na cabeça da bebê do bebê e tem muita saída também aí eu venho com a minha slim, tá? ó e vou colocar aqui atrás eu vou trabalhar na cola quente tá, meninas? ó vou colocar aqui eu dou eu dou esse espaçozinho pra não me queimar, tá? pronto vou pegar este pompom aqui, ó vou medir aqui certinho pra me cortar né? aqui, ó vou cortar aqui aí vou fazer o mesmo pro outro lado é pra dar uma diferenciada nas peças uma das outras aí, tá? pra não ficar um kit tudo com a mesma cara né? vamos dizer assim esse negócio de kit tem muita saída e depois eu vou estar falando sobre isso aqui, tá, meninas? que eu tô produzindo também até agora eu só produzi pra mim não tô produzindo assim pra ninguém só tô fazendo pra mim é só a mesma dica mesmo que eu vou dar, tá? um pouquinho grande eu vou dar um pique aqui pronto uma seladinha aqui com o isqueiro gente, fica muito fofo tá? eu boto isso aqui na parte de trás só pra pegar o detalhezinho na frente eu boto a cola bem aqui, ó na pontinha tá, meninas? então, aproveitando essa onda aí de coronavírus que a gente não tá podendo sair de dentro de casa vamos produzir aí eu mexendo aqui arrumando aqui meus armários cheio um monte de coisa que eu posso tá tá fazendo sem precisar ir na rua comprar comprar fita ou material né? então, essa é a dica tá, meninas? vamos trabalhar com o que a gente tem dentro de casa até passar essa essa onda aí né? que a gente não sabe como que vai ser pra gente poder tá... olha como é que fica bonitinho olha que gracinha, né? pra gente poder tá indo na rua, né? porque o negócio tá sério, tá? tem muita fake news mas tem muita onda de verdade aí também então, não vamos bobear, né? ó, aqui eu vou fazer assim, ó passar aqui que eu vou dobrar aqui ao meio, tá? esse pedacinho aqui ele tem 6 centímetros é um pedacinho de 6 centímetros esqueci de medir pra vocês mas ele tem 6 centímetros de largura tá? e de comprimento vou ver aqui agora pra vocês mas depois também eu vou deixar lá na descrição ó tem 9 centímetros tá? de comprimento aí eu dobro aquele aqui assim pra poder fazer o acabamento bem bonitinho né? no meio porque esse eu não vou colocar aplique não vou colocar nada vai ser todo liso assim mesmo então, vamos fazer bem direitinho estamos prontos né? eu vou colocar aqui assim fica bem bonito né gente? eu gostei muito desse material aí você não se incomoda de colar aqui atrás não porque aqui a gente vai colocar uma etiqueta então essa etiqueta tampa faz ou termina de fazer o acabamento aqui atrás tá? ó eu não passo cola lá pela frente pra não sujar também muita peça opa vou passar aqui o isqueiro pra tirar o excesso de cola que fica então aqui depois a gente coloca uma etiqueta né? e vou até colocar logo pra já fazer o acabamento pra vocês ver como é que fica com o acabamento minas eu gostei desse material gostei muito espero que vocês gostem tá? nem se você estiver gostando do vídeo deixa aquele joinha aí no vídeo tá? compartilha o canal se inscreva quem não for inscrito ó já faz o acabamento aqui atrás tá vendo? então olha que gracinha como que ficamos é que sujou de cola aqui eu não quero que suje essa plaquinha olha só como ficou lindo isso aqui gente tá lindo tá diferente né? tá fofucho ó na meinha slim né? a mamãe bota aí na cabeça da criança e sai arrasando por aí olha que fofo tá lindo tá lindo demais isso aqui é rosa tá aparecendo cor de abóbora aí pra vocês mas ele é rosa tá? é um rosa chiclete ó aí olha esse kit caraca ficou show de bola gente amei isso aqui ó 3 né? eu posso tá vendendo 3 desse daqui ó por 20 e dar esse aqui como brinde né? muito lindo muito fofo espero que vocês gostem aí tá? agora eu vou falar só um pouquinho se você gostou compartilha o vídeo aí com a amiga artesã vou falar só um pouquinho deixa eu tirar aqui sobre minhas pecinhas que eu estou fazendo deixa eu mostrar pra vocês tá? deixa eu colocar ó coisa mais linda né? tô adorando nessa produção aqui de hoje deixa eu colocar aqui vai tudo lá pra loja ó a chuchinha mais uma vez aí pra vocês chuchinha eu vou botar assim ó penduradinha lá deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu tô fazendo tá? deixa eu tirar aqui esse aqui foi o vídeo de ontem de segunda-feira né? ó aqui são minhas cartelas pra mim montar os meus kits meus kitzinhos tá? ó minha cartela essa daqui é minha plaquinha pra ficar aqui na mesa mas eu tô pensando em comprar um porta-retrato e botar pra ficar aqui na mesa né? por isso que eu não quero que suja e tem mais não para por aí não tá? e tô fazendo também ó isso aqui é minhas tags eu fiz assim quadradinha tá? pra dar pro cliente ó fiz um montão tá? fiz assim quadradinha tô fazendo também isso aqui é tudo eu tô fazendo pra mim tá? ainda não fiz nada pra vender tô fazendo também minhas caixinhas ó essa daqui ficou muito boa não porque foi a primeira que eu fiz tá? mas eu gostei assim do resultado ó daqui é de unicórnio né? eu tô em fase de teste né meninas? então essas assim que não tá saindo muito legal eu tô ficando pra mim pra me guardar minhas coisinhas botar meus apliques tá? é só uma tá em fase de teste né? tô testando essa daqui eu já gostei da tampa tá vendo? gostei muito que pegou legalzinho aqui ó o como que se fala o o logo todinho tá? aí aqui assim ó eu coloquei os meus dados ó telefone facebook instagram youtube e eu gostei bastante dessa daqui essa daqui dá pra comportar um laço grande deixa eu ver aqui um laço que esteja inacabado aqui ó posso colocar até dois aqui ó dentro quer ver? deixa eu ver se eu acho um outro aqui maior também ó só uma demonstração tá? dá pra me colocar dois laços aqui ó grandes ele dá pra colocar dois laços grandes ou três pequenos quer ver? ó um amassado porque tá tudo dentro da caixa ó ou três pequenos assim tá? ele suporta posso trabalhar ó fazendo um kitzinho assim ó de três boutique uma suposição né? boutique colocado dentro da minha caixinha né? que vai dar legal e essa pequenininha aqui só cabe um laço grande ó só cabe um laço fechadinha tá? não amassa comporta bem ó tá? eu amei aqui ó fechadinha também não amassa entregar assim ó bonitinho pro cliente né? eu gostei gente essa é a novidade que eu queria mostrar pra vocês só que essas caixinhas aqui elas não estão tão perfeitas então elas vão servir pra mim guardar até laço mesmo que eu fizer pra deixar guardadinha assim até levar pra loja né? ou pra me guardar minhas pecinhas de aplique que eu compro que eu vou dar uma organizada aqui no meu ateliê que dá uma bagunça aí eu vou usar elas pra pra tá guardando tá? é... ou pra guardar meus cartãozinhos né? que esses daqui são minhas tags eu fiz quadradinho mas dá pra fazer redondinho também tá? isso aqui é pra me botar lá na loja tá? pode servir pra guardar meus cartãozinhos também tá vendo? eu posso usar elas pra essa finalidade essa grandinha aqui e a pequenininha pra guardar aplique o pico de pato sei lá essa plaquinha aqui ó eu vou colocar vou colocar na moldura vou comprar uma moldura pra deixar em cima da mesa ou pra colocar lá na loja ainda tô vendo o que que eu faço e essas daqui são pra desmontar o kit conforme tava aí entendeu? ó aqui eu vou fazer mais alguns laços pra colocar aqui diferenciar desse né? enquanto isso fica esses daqui mesmo de elástico tá? tirar daqui aí essa aqui esse aqui é papel cartão e esse aqui é papel fotográfico que dá esse brilho aqui ó no papel tá? é o fotográfico fotográfico tô usando ele pra fazer as caixinhas que eu achei que ele ficou bonitinho pra fazer as caixinhas pronto esse meu kit aqui ó já tá pronto quando eu puder sair na rua vou ver se eu consigo achar mais desse material de outras cores pra tá fazendo também quero deixar a loja lá bastante novidade né? porque a mamãe chega lá só laço com bico de pato não tem nada pra beber então tá aí tá? gente então essa é a minha novidade que eu queria mostrar pra vocês espero que vocês gostem e se vocês gostaram muito dessas novidades aqui que eu mostrei pra vocês deixa aí é no canal nos comentários que eu volto pra poder falar pra vocês como que eu estou fazendo ah gente só tem esse aqui deixa eu mostrar as outras coisas que eu ainda tenho aqui são coisas que eu estou fazendo aqui ó outra caixinha só que essa caixinha que eu fiz né? de teste eu fiz no papel mais mais vamos dizer assim mas é papel aquata aquele chamexe né? eu fiz só de demonstração também vai ficar aqui ó que vai servir pra me guardar alguma coisinha essa aqui foi a primeira que eu fiz ela é de ela é de poar ó fiz essa peg aqui ó assim ó redondinha tá vendo? fiz assim também tudo de demonstração e fiz essas nuvenzinhas aqui ó que serve pra me colocar é pra tá dando de brinde alguma coisa que eu for dar pra cliente só que eu vou fazer melhorzinho né? um trabalho mais melhorado esse aqui foi um tudo teste que eu tô testando porque tudo que eu faço primeiro eu testo pra ver se vai dar certo aí se der certo eu dou continuidade então é isso que eu queria mostrar pra vocês espero que vocês gostem tá? e eu volto em outro vídeo pra tá explicando pra vocês como é que o material que eu tô usando em qual em qual aplicativo eu estou fazendo se é aplicativo se é programa tá? no próximo vídeo eu mostro pra vocês então se liga aí no canal se inscreve acione o sininho tá? das notificações pra você receber a notificação quando eu entrar em material novo no caso quando eu vim explicar sobre esse material que eu tô trabalhando aqui agora que nesse vídeo não vai dar foi só uma demonstração tá bom? então eu volto amanhã com um vídeo pra falar mais sobre esse material que eu estou trabalhando aqui pra vocês tá? beijo meninas até o próximo vídeo espero que vocês gostem e se gostou capricha no joinha e compartilha o vídeo com as amigas tá? até o próximo vídeo ficam na paz com as amigas com as amigas tchau tchau